Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um review no canal Caçadores de Bonecos. O review de hoje é do Comandante Steve Rogers, beleza? Que é, na verdade, o Capitão América, né? Sem a massa dele, beleza? Com esse uniforme stealth, que eles falam, né? Transparente, né? Que saiu na critéria, que teve uma adaptação em um filme, né? Do Capitão América, Winter Soldier, né? Que é o Soldado Invernal. Com um uniforme similar a esse que eu vou te mostrar agora aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês um pouco a caixa, né? Vem com essa estrela, né? Do símbolo do Capitão América. E com essas três tarjas branca. Aqui em cima vem escrito One 12 e aqui embaixo o Marvel Commander Rogers, tá? Aí na lateral da caixa não tem nada. Aí no fundo da caixa é assim, pessoal. Vem uma imagem, né? Do... Da figura aí, ó. Bem bonita. Aqui você vê também uma imagem dele no fundo, né? Com a bandeira da América. Aqui, ó. Uma imagem com um pouco dos acessórios que vem aqui. E é assim a caixa, beleza? Aí o esquema dela é assim, ó. Você tira essa luva, tá? Aquelas caixas um pouco antigas da... Da MESC que tira a luva assim, beleza? Tira a luva. Aí tá escrito que ela é uma figura exclusiva, tá? PX Preview Exclusive, tá? Então ela é uma figura um pouco difícil de... Não é que é difícil de encontrar, mas é uma figura exclusiva da MESC, beleza? Aí a caixa abre aqui assim, ó. Aí vem uma imagem aqui, ó. Bem legal aqui do... Carlos Pacheco, tá? Uma ilustração de Carlos Pacheco. Que é ele aí, o comandante Rogers, tá? E aqui vem a figura, ó. Beleza? Olha, o escudo é transparente mesmo. Então é que vocês notam aí a parte do fundo dele. Então eu vou tirar agora o blister da caixa e mostrar pra vocês, ok? Bom, tá aí o blister que eu tirei dentro da caixa, são duas camadas, né? Como de costume da MESC, vem a primeira essa camada aqui, vem com a haste, tá vendo? E vem com esse... Não sei como que é o nome disso no Brasil, pessoal. Esse beiro aqui, tá ligado? Tipo um cinto, assim. Que vem com esse imã. Aqui é um imã, tá? Que você... Coloca o escudo dele, beleza? E vem com a sacolinha da MESC. Bom. Aí vem o blister principal, né? Com a figura, já, tá vendo? As mãozinhas dela. O escudo, a faquinha. Então é isso, pessoal. Eu estou um pouco ansioso pra abrir logo essa figura. Então eu vou tirar ela de dentro da caixa do blister e mostrar pra vocês, beleza? Bom, pessoal. Voltando aí com as acessórias fora da caixa, né? Do blister. Vou mostrar pra vocês. Ele vem com a haste, tá, ó? Uma haste bem comprida da MESC, ó. Vem com essa base linda, tá, ó? Muito linda essa base. Que é o mesmo símbolo da roupa dele. Aí ele vem com uma mãozinha dessa aqui, ó. De like aí, tá? Pra você não esquecer de deixar o like. Beleza? Deixa o like aí, pessoal. Uma luvinha marrom. Bem trabalhada. Essas figuras da MESC, pessoal, são muito bem trabalhadas, sabe? Muito bem detalhadas. Mãozinha dele bater continência, né? Pra hidra. Brincadeira. Aí vem essa mãozinha, eu acho que é dele segurar o punhal. O punhalzinho dele. Aí ele vem com essa outra mãozinha de descanso, tá vendo? Pra ficar parado assim. Aí ele vem com essa mãozinha de apontar o dedo. De avante. Olha aí. Os detalhes dela. E vem com essa outra mãozinha aqui, ó. Que parece aquela de bater continência, mas não é essa. É de segurar o escudo dele, pessoal. Tá? Você coloca o escudo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Assim, tá vendo? Caiu o escudo, pessoal. Bom, já que eu tô com o escudo, eu vou mostrar ele pra vocês, ó. É um escudo transparente mesmo. Escudo transparente. Eu acho que é aquela versão transparente do Capitão, né? Que a Hot Toys até lançou do filme lá. Chama Steve Rogers ou Capitão América Stealth, né? Coisa assim. Aí ele vem com esse... Com esse cinto aqui, tá vendo? Com esse... Negócio aqui dele aqui. Pra, ó... O escudo ficar nas costas dele, ó. Fica bem legal, tá vendo? Bem bacaninha, tá? Vem com um punhalzinho. De plástico esse punhal, tá, pessoal? Porém, bem detalhado. Tá? Então, vocês notam... Que ele é bem detalhadinho, ó. Mas é de plástico. E, por último, a sacolinha, né? Da mescla. É a sacolinha que vem pra... Você guardar os acessórios da figura, beleza? Então, agora eu vou catar tudo isso aqui e mostrar pra vocês a figura. Bom, pessoal. Olhem aí a figura deles. Vou dar um zoom pra vocês... Notarem... Os detalhes, tá? Olha a sola da bota, que legal. Tratorado, ó. Bem esculpido... O solado da bota. Aí a calça vem com essa lista do lado, né? Ó, vermelha. A gente vê que... Cinto cheio de coisas. Eu gostei desse negócio de pôr a faquinha dele, ó. Meio na transversal, assim. Ó, de lado. Foi bem bacana. Eu lembrei um pouco dessa cabeça dele, assim. Com aqueles bonecos antigos do comando em ação. Tá? Lembrei daqueles bonecos do comando em ação, pessoal. Muito legal. Aí o uniforme dele é uma lycra, tá? É lycra. E esse detalhe aqui é um detalhe meio emborrachado, tá? Esse... Esse... Branco. Essas tarjas brancas com esse... Símbolo aqui dessa estrela é emborrachado, beleza? Olha, ele articula a cabeça, né? Cabeça dele pra cima e pra baixo também, ó. Ele articula, na verdade, aqui essa parte do pescoço e aqui mesmo a cabeça. O ombro, ó. Articula bem também. Pra frente o braço, ó. Pra trás. Cotovelo, ó. Eles usaram um corpo bem bombado dele, tá? Bem bombadão. Aí o tronco também, ó. Articula aqui. Cintura. Tá? A perna, ela só não abre mais, pessoal. Por causa da calça mesmo, tá? Que a calça aqui segura. Mas ela consegue abrir sim. Ó. Tá? Articula bem assim. Ó. Os joelhos, quanto que dobra, tá vendo? Aí a botinha, ó. Ela articula aqui, ó. Ela é giratório aqui. Giratório na... Na... No sapato da... Na parte do sapato aqui. E... Tem essa leve articulação aqui. Aí a mãozinha também, ó. Gira, né? O punho dele. E tem uma leve articulação, assim, ó. Tá? A calça, ela é feita de outro tecido, tá, pessoal? Ela não é de lycra. Ela é um tecido mais largo, assim. Muito legalzinho também. Beleza? Bom, eu não gostei muito da rede dele, tá? Essa rede aqui, ela vem nas duas versões também do Capitão América. Se vocês tiverem um tempinho e quiserem assistir os outros reviews que eu fiz do Capitão América da Mesco, aí eu vou ficar muito feliz com vocês, tá? Essa aqui já é minha terceira figura, né? Que eu faço do Steve Rogers do Capitão América aqui no canal da Mesco, tá? E por enquanto da... Da Mesco Toys é a última, porque ele só tem essas três versões, beleza? Então é isso, pessoal. Agora eu vou deixar a figura numa posição bacana e finalizar esse review, ok? Bom, pessoal, eu coloquei aí a figura numa posição que eu achei legalzinha, né? Eu coloquei a faca nele e o escudo. Eu já vou falando pra vocês que a Mesco, eu acho que deu uma cagadinha aqui de não ter colocado o ímã no braço, tá, pessoal? Eles esqueceram de colocar o ímã ali no antebraço dele, ali no... Onde ele coloca o escudo, na região onde ele coloca o escudo, tá? Seria nessa região aqui. Aí o escudo, tipo, não fica tão fixo como teria que ser, tá? Mas tirando isso aí, é uma figura bem bonita, tá? Ah, tirando a Red também, né? Que eu achei meio fraquinha. Eu achei uma figura bacana até, tá? Então eu vou dar uma nota 7,5 pra essa figura. Por causa desses dois detalhes, tá, pessoal? Mas fora isso, ela tá bem bacana. Ela não é uma figura, tipo assim, ah, se você colecionar as Mesco Toys e quer ter os principais, não é uma figura que vai fazer falta, entendeu? Se você não ter ela. É uma figura, assim, se você quer completar a figura da coleção da Mesco Toys, beleza. Mas se você não quer completar, tipo, ter ou não ter essa figura, não faz tanta diferença. Eu acabei comprando ela porque teve aqueles Time Attack Cell, né? Aquelas promoções de última hora de uma loja lá que chama Toy Sapiens, aqui em Japão. E eu acabei comprando ela, tá por um preço bacaninha lá, mas se não fosse por isso, eu não ia ter comprado ela também agora, não, tá? Já tem as duas versões que eu gosto do Capitão América, que é a clássica, né? A do Royal, lá e a outra. E essa aqui é a terceira, beleza? Bom, é... Ele vem com essa roupa de Lycra, né? Então, como ele vem com roupa de Lycra, não tem muita preocupação em articular o braço, o ombro, assim. Tipo, você pode articular que não vai estragar o uniforme, tá? Agora, diferente daquelas figuras que vem com aquela roupa com aquelas coisas similar à cor, entendeu? Que você fica dobrando e, às vezes, ele pode ficar com formato, pode rasgar, pode, né? Com o tempo passando, ele pode envelhecer e danificar. Tá? Essa figura aqui não tem essa preocupação porque a roupa dela é Lycra, aí embaixo é um tecido bem maleável também, tá? Ó, como você pode ver essa calça aí mesmo. É um tecido bem bacaninha. De acessório, essa figura aqui, ela não vem tanta coisa, né? Ela só vem o escudo, a faca e as mãozinhas que vem mesmo, né? Nem a granada não veio e uma sacolinha que os outros Capitão América veem. Essa aqui não veio, beleza? Mas tá bom, tá valendo. É uma figura legal. Vou colocar ela agora ao lado da outra figura que eu tenho aqui do Capitão América pra vocês compararem um pouquinho uma com a outra, beleza? Bom, pessoal, figura ao lado de figura. Eu coloquei o Capitão América aí que eu achei um pouco mais parecido com essa versão do Steve Rogers, tá? Que é o Capitão América dessa guerra moderna aí, não sei como é que fala. Entendeu? Que vem com a calça parecida com a dele, tá? Que é esse tecido mais maleável e a parte de cima é uma Lycra, tá, pessoal? Diferente da versão que eu gosto pra caramba, que é a clássica, que a roupa inteira dele é de Lycra, tá? Bom, essa figura do Steve Rogers e o comandante Steve Rogers, apesar de ser uma figura exclusiva, tá? Ela é um pouco mais barato do que essa versão que você tá vendo do lado aí, entendeu? Da Modern Warming, não sei. Ela, como ela vem... Tipo, ela é mais simples, entendeu? A pegada dela é mais simples. A roupa dela não vem tanta coisa. Pra vocês terem uma ideia, um exemplo assim, Essa estrela, né, que vem no peito desse Capitão aqui, aqui ela já é tipo só uma borracha, entendeu? Diferente dessa aqui. Aí o braço desse aqui, ó, vem com essa luva aí, com ímã, tudo. Ele vem com umas granadinhas, vem com umas bolsinhas, entendeu? Então acho que é por isso que é um pouquinho mais caro que essa versão aqui, tá? Você pode encontrar as duas no Ebay, tá? E eu notei uma coisa bem legal, que é essa versão do Commander Steve Rogers, quanto essa, quanto outras, né, da Mesco Toys, aliás, essa do lado também, essa do Capitão América, ela tem umas versões bootlegs, pessoal, tá? Só que essas bootlegs, eu tava pensando até em comprar uma pra fazer um comparativo, tá? Só que eu ainda não tive coragem. Fiquei pensando, se for pra eu comprar uma bootleg pra fazer um comparativo, eu prefiro juntar um dinheiro pra comprar mais uma pra fazer review, né? Que eu tô querendo comprar todas as Mesco Toys aí, entendeu? O que tiver na frente eu vou comprar. Tá? No Ebay você encontra essas duas figuras aí, tá? A única coisa que eu não curti muito no Ebay é que você tem que ter um cartão de crédito pra adquirir as figuras, tá? Aqui no Japão ainda você consegue comprar em conveniências cartões Visa pré-pago, entendeu? Aí no Brasil eu já não sei como que funciona, beleza? Então eu não sei como que faz pra uma pessoa que não tem cartão de crédito conseguir comprar uma figura no Ebay, tá? Pelo Paypal. Vou me despedindo de vocês aí, tá? E eu vou pedir pra vocês aí, se você não é inscrito aí, se inscrever no canal. Deixa aquele like bacana aí pra fortalecer o canal. Compartilha o vídeo aí, pessoal. Porque compartilhando vocês estão me ajudando pra caramba, tá? Porque vocês aí que são o cartão de visita do canal. Então é isso, pessoal. Eu peço esses três favores pra vocês. Pra vocês compartilharem, se inscreverem e deixar o like aí, beleza? Pra dar aquela força no canal aí. Pra tá ajudando aí, beleza? Vamos chegar aos 3 mil inscritos nesse ano, tá? Se Deus quiser, essa é a minha meta. E se Deus quiser, nós vamos conseguir, beleza? Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o Commander Rogers, fabricado pela Maskot Toys 1-12, tá? Então um forte abraço a todos e... Fui! Fui! Fui!